Bom dia. Hoje é domingo e eu estou fazendo um vlog. Se tudo der certo, vocês vão me ver um vlog da minha arrumação para viajar novamente. Para você que não sabe, eu participo de um projeto voluntário e eu tive que voltar para o Brasil para um tratamento. Aí teve a pandemia, tive que cancelar a volta. Tentei algumas vezes, mas por conta da pandemia o aeroporto fechou, o voo cancelou, enfim. E vamos tentar mais uma vez. Então hoje eu tenho um teste do Covid que eu tenho que ter para poder viajar. E se der certo ou se der errado, eu posto esse vlog para vocês. Então, eu estou fazendo o café da manhã, são 7 horas. Estou fazendo o café para eu poder ir lá fazer o teste. E aí depois eu explico para vocês como que funciona essa questão do teste, para vocês saberem. Eu vou viajar na terna quarta e estou fazendo o teste hoje no domingo e o laboratório disse que em 3 dias úteis eu recebo. Espero que eu recebo. Eu vou viajar na terna quarta e estou fazendo o teste hoje no domingo e estou fazendo o teste hoje no domingo e estou fazendo o teste hoje no domingo. Eu vou viajar na terna quarta e estou fazendo o teste hoje no domingo e estou fazendo o teste hoje no domingo. Eu tô indo pra um outro país, e aí se você quiser entender, tem um vídeo que eu vou colocar no card aqui pra você saber que projeto é esse que eu tô participando. E pra entrar nesse país, eu vou passar por quatro voos diferentes. Como tem muitos países fechados pra brasileiros devido ao alto número de infectados e mortes, então tem muito país que não recebe brasileiro nem trânsito, nem pra passar e ir pra outro país. Não, não pode. Então eu vou pegar quatro voos diferentes, vai ser bem cansativo, eu acho, mas tudo bem. E aí, um desses países, eu preciso ter o teste do Covid negativo, e a validade dele tem que ser de até cinco dias. E num outro país, que é o país final, eu tenho que ter um teste de até sete dias de validade. Então não adianta eu fazer o teste, por exemplo, no começo do mês e viajar pra lá depois, um mês depois, porque aí passou. Se eu for infectada, tipo, não vai detectar nesse teste porque já tá velho. Então eu tinha que fazer o teste hoje pra conta dar certinha. Então quando eu estiver na República Dominicana, o teste vai ter cinco dias de validade certinho, cravado. E no mesmo dia eu vou voar pra Bahamas, que é o destino final. E aí sim, o teste vai estar certinho também com o teste, na verdade vai ter até folga. Não é a primeira vez que eu faço esse teste, era pra eu ter viajado no dia 1 de agosto, ou seja, um mês atrás, mais ou menos. Só que o meu teste deu positivo. Eu fiz o teste uma semana antes, sete dias antes. E quando eu peguei, nem peguei, né, o laboratório me ligou um dia depois, falando que eu tava infectada, pra eu não, pra eu ficar em casa, fazer quarentena, foi muito triste. Porque eu já tinha tentado, acho que tá escuro, né gente, desculpa, mas estou contra a luz. Mas é lógico, tem razão, eu não posso, não posso... Eles me ligaram pra me dar um aviso, pra eu não sair de casa, pra eu cumprir a quarentena. E eu cumpri direitinho, já faz um mês depois desse teste. Então, creio eu que não estou infectada. E aí, as curiosidades, né, eu sou assintomática. Eu não esperava que o teste fosse dar positivo, porque eu tava super bem. Eu tava correndo na praia, eu tava super tranquila, fazendo exercício. No dia seguinte também, tipo, vida normal. Ninguém em casa ficou infectado. Minha mãe fez teste, gente, minha mãe é do grupo de risco. A gente conviveu normal, porque como eu tava sem sintoma, eu não sabia. A gente conviveu normal e ela não pegou, ela chegou a fazer o teste do PCR mesmo. Ah, eu não gravei, gente, eu queria gravar o teste, mas eu fiquei sem graça de pedir pra enfermeira. Mas é aquele, você enfia... Cada laboratório tem um jeito. Eu fiz em um laboratório, eles usaram só o cotonetinho, uma narina e um na bochecha. Nesse laboratório que eu fui, é mais barato. E eles fizeram duas amostras no nariz, gente, não é no nariz, é quase aqui, ó. Você chega a chorar e arde, porque ela tem que rodar um pouquinho, dá uma ardida. E ela também colocou um terceiro na minha garganta, bem ali, e ela também roda, dá uma choradinha. Tem que ser esse. O exame de sangue, ele pode dar um falso positivo. Então, não é seguro. A legislação, enfim, o governo dos outros países pedem o PCR, porque parece que ele é mais certo. Ele é seguro, o resultado é confiável. Então, por isso que eu tive que fazer o PCR, tá? Então, o que que tem programado? Eu tô muito empolgada, eu tava ansiosa pra gravar esse vlog pra vocês. O que que eu tenho programado pra esses próximos dias? Fazer as malas, porque eu tenho, eu não tenho mala média, eu queria ter uma mala maior pra levar as coisas que eu preciso. Ganhei muita coisa, eu emagreci, né, pra também, aí, quem chegou agora nos últimos dias, eu tive que emagrecer. Eu tenho uma hérnia de disco e, pra quem sabe, hérnia você vai ter pra vida inteira. Não é um tratamento que você acabou. A não ser que você faça cirurgia, eu acho. Mas não quis fazer cirurgia, meu caso não era tão assim. Então, a orientação é muito exercício físico, fortalecimento da musculatura das costas, do abdômen, do corpo, que a gente chama, né. E emagrecer, que emagrecer tira essa pressão das minhas costas, né, de carregar mais peso do que é necessário. Nossos ossos, eles comportam um certo peso, se a gente sobrecarrega, a gente vai ter malefícios. Então, eu tenho que emagrecer 20 quilos, de acordo com o nutricionista. Eu já, desses 20, eu já emagreci 13, 12, tô ali na luta do 12 e 13. E aí, vai ser pra vida inteira cuidar disso. Esqueci por que eu tava falando isso, mas enfim. Ah, então, aí emagreci, tive que comprar roupa nova. E eu acho que, eu deixei a maior parte da minha roupa. Eu vim com uma mala de mão, gente, pro Brasil, porque eu só ia ficar um mês. E como eu sabia que eu não ia sair muito, eu nem trouxe muita roupa. A maioria da minha roupa tá no navio, eu vou chegar lá, as roupas sambando em mim, porque estão muito grandes. Eu não sou mais G e o M tá ali folgadinho, sabe? Então, eu diminui muito meu manequim e eu vou emagrecer mais ainda. Então, eu vou diminuir mais ainda, mas tudo bem. Então, eu vim com uma mala de mão e agora eu vou voltar com duas malas de mão. Eu vou ter que fazer um milagre pra caber tudinho na mala. Lá, depois eu mostro pra vocês como ficou. E eu tô levando creme de cabelo, que é uma coisa que, gente, é muito difícil encontrar creme pra cabelo cacheado em outros países. Mesmo países, por exemplo, no Caribe, as ilhas, né? As pessoas, a maioria das pessoas são negras, mas os produtos, eles não são tão bons ou não são específicos pra cabelo cacheado. É engraçado. Muito produto pra cabelo liso, pra ondulado ou pra alisar. Isso é muito triste, né? Muito triste. Não tem produtos que te incentivam a cuidar bem do seu cabelo. E se vocês repararem, as brasileiras só começaram a deixar o cabelo cacheado depois que elas viram que tinha produtos pra ela. Era muito mais fácil você ter um cabelo do jeito que você nasceu, se tem produtos que te ajudam a ter um cabelo bonito. Então, faz sentido, né? A indústria meio que te ajuda ou não a manter você do jeito que você é. Enfim, pra você se sentir bem do jeito que você é. Então, eu tô levando shampoo, condicionador e creme de cabelo de potão da Raiza, que é um dos que eu mais amo, meu queridinho da vida. Meu primeiro é o Seda, que é o antigo Seda Ceramidas, o verde. Aí, o que eu também gostava muito era o Seda Queera Force, que ele é pro cabelo negro, mas pro meu cabelo dá muito certo. Ele fica muito definidinho. Eu adoro o jeito que ele fica, mas o da Raiza Nicásio, ele é perfeito, é perfeito. Então, eu tô levando potão de 700ml, sabe aquele econômico? Acho que eu tô levando dois dele, porque faz diferença. E também porque lá fora, quando a gente vai, é tudo caro, né? Não tem como ficar comprando. E aí, depois eu mostro pra vocês quando eu arrumar a mala. Aí, eu tenho documentação pra imprimir e pra preencher, porque pra ir pra esses países, eu preciso ter um atestado de saúde. Tenho que anexar também o exame que, se Deus quiser, vai dar negativo. Aí, tem que ter uns papéis que eles pedem para entrar em cada país. São quatro paradas, então você imagina. Acho que dois ou três deles me pedem documentação diferente, então eu tenho que me organizar bem direitinho pra isso. Dá uma geral aqui no quarto, afinal, né? Tô usando aqui o quarto. Minha irmã cedeu o quarto, que era meu. Mas ela cedeu pra eu ficar nesse tempo aqui, então eu tenho que devolver o quarto pra ela bonitinho, arrumadinho. O que mais? E aí, separar também as roupas que eu vou doar, porque não fazem mais sentido. Já não são mais minha numeração. E vai ficar aqui ocupando espaço. E lá pro navio tem regras, a gente não pode usar qualquer roupa. Então, tem algumas roupas que eu já nem tinha, né? Mas que eu tava usando aqui no Brasil, porque tava aqui em casa. Então, eu vou deixar aqui em casa ainda. E aí, eu vou mostrando pra vocês tudo direitinho. Hoje é domingo, eu vou viajar na quarta-feira pela manhã. Então, eu quero mostrar pra vocês domingo, segunda e terça. Espero que esse vídeo fique interessante e que vocês gostem de acompanhar isso comigo. E coloquem nos comentários. Enquanto vocês estiverem assistindo comigo, comentem, conversem comigo através dos comentários. Que é uma forma da gente poder... De eu poder saber se você tá gostando ou se não. Não espera só o fim do vídeo, que aí passou tanta coisa e você já esqueceu. Comenta. Não tem problema se tiver uns 10 comentários seus. Eu paro e leio todos os 10. Isso me alegra muito, tá? Então, por enquanto é isso. Quando eu tiver mais coisas pra fazer, eu mostro pra vocês. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma bagunça organizada. Essa é a mala que vai comigo no avião. Então, ela tem que ser até 10 quilos. E eu não preciso levar toda a vida, porque é só se eu precisar trocar de roupa no meio do caminho e tal. Mas também preciso levar coisa aqui, porque eu tenho pouco espaço... Eu tenho duas malas pequenas. Aí, eu coloquei aqui roupas que eu posso trocar. Caso eu queira trocar de roupa no aeroporto ou no avião, né? São roupas leves, porque aqui tá inverno, mas o lugar que eu vou tá calor. Vocês veem, gente, minha paleta de cores? Eu não separei de propósito. Minhas roupas todas se combinam. Aqui são todos os produtos que eu vou levar. E eu vou mostrar pra vocês já já. E elas têm que vir nessa mala, porque essa mala vai ser despachada. Porque a gente não pode levar líquidos acima de 100ml na mala de mão. Então, aqui eu tenho que levar o máximo que eu puder. Ela é uma mala pequena. Ela pode ter até 23kg. Acho que não cabe 23kg aqui, mas enfim. E aí, aqui são as roupas mais pesadas. Então, todas as calças que eu trouxe. Roupas que eu não preciso que estejam na mala comigo pra eu trocar. Então, ficou tudo que eu vou colocar aqui. Mais os produtos de cabelo. E aqui são as roupas que eu vou deixar. Porque, como eu falei, lá no navio a gente tem política. E a gente não pode... Essa aqui vai. A gente não pode vestir, tipo, short mais curto, blusa de alcinha. Essa aqui tem uma abertura nas costas. Então, isso aqui vai ficar. Mas é bom porque eu vou ficar usando isso nesses próximos dias a partir do momento que eu fechar a minha mala. E aí, deixa eu mostrar o que eu tô levando. Eu tô levando esse aqui que eu nunca usei, tá gente? Não sei se é bom, mas eu senti falta de um spray pra às vezes meu dia... Meu cabelo tá bom, mas não tá excelente. Dá uma espreisada pra ver se ajuda. Aí, esse é o que eu falei pra vocês que eu adoro. Tô levando dois. O outro tá aqui. Esses aqui são o shampoo e o condicionador de óleo de coco. Esse aqui é o de 700ml da Raiza, que é o que eu mais gosto. Aí, tá tudo com essa sacola, gente, pra não estourar no meio da mala, né? Porque se estourar na roupa, além do desperdício, vai dar uma sujeirada. Esse é um creme de hidratação, uma máscara. Eu gosto muito da seda, gente. É boa e barata. E tem essa daqui, que é a geleia, que eu adoro. Eu gosto muito da geleia porque ela deixa o meu cabelo bem finalizado. Então, agora que eu vou arrumar a mala, vou colocar as coisas no lugar e ver se tudo cabe, se tudo fecha. E depois eu vou ter que pesar também pra ver se vai dar certo. Eu espero que dê. Eu acho que eu vou arrumar tudo em rolinho. Mas eu já tive uma vez, eu fiz um teste, e ocupa o mesmo espaço, gente. Tanto dobradinho, fininho, quanto de rolinho. Pelo menos aquele dia que eu fiz o teste, deu a mesma coisa. A minha única preocupação é que como eu vou ter que colocar essas coisas que são grandes, elas ocupam muito espaço, mais do que roupa. Então, tem que caber roupa, tem que caber mais nessa mala do que naquela, porque aquela tem que ter, vai comigo, e tem que ter até 10 quilos. Mas, enfim, vamos fazer um trabalhinho aqui. Espero que não seja tão ruim quanto eu tô imaginando. E eu ainda tenho roupa de ginástica e roupa que eu usei aqui em casa, que tá pra lavar. Então, ainda vou ter que deixar espacinho pra preencher enquanto eu estou... Enquanto as malas não estão prontas, elas vão lavar. E eu já escolhi a roupa que eu vou voar. É uma roupa que eu tô aqui no corpo que eu vou voar, não. Que eu quero chegar no navio. Essa calça que eu tô no corpo, esse conjunto, né. Tá, a outra peça aqui eu vou pôr pra lavar, que assim eu já vou viajar com ela limpinha. E vou levar uma outra peça. Na verdade, assim, eu vou chegar no navio com essa daqui. Então, no meio do caminho eu vou me trocar. E eu tenho uma outra roupa, que é uma roupa que eu vou passar... Fica sete horas parada no aeroporto, gente. Que é o tempo de espera entre um voo e outro. É a maior espera que eu vou ter. Então, tem que ser uma roupa bem confortável, bem gostosa. E aí eu vou deixar um casaquinho em caso de fazer frio. Eu não sei se no aeroporto vai estar frio, né, ar-condicionado e tal. Então, eu tenho que pensar nisso também. Aí eu não me preocupo em tanto em estar bonita, porque é só pra voar. Não vou chegar no navio desse jeito. Aí eu mostro pra vocês também o que eu escolhi. Deixa eu mostrar o cenário. Isso aqui eu tava usando pra pesar as malas. As roupas que eu vou colocar pra lavar, porque são as que eu vou usar na viagem. Então, eu quero usar a cheirosinha. Essa mala tá dentro do peso. Ela pode ter até 23, ela tá com 14. O problema é que eu tenho mais coisas e ela não cabe mais nada. Eu precisaria de uma mala maior. Essa que vai comigo tá passando 1 quilo. E ela não pode passar, porque o limite é de 10 quilos. Mas ela cabe mais coisas. Só que eu não posso colocar mais coisas por conta do peso. O que eu vou fazer? Vou terminar de assistir a minha série, porque eu não vou me estressar no domingo. E aí, quando todas as roupas saírem do varal, eu vejo de novo o que eu faço. Fora isso, tem a mochila, que eu vou levar ao computador. Eu vou levar os documentos, tudo pessoal. Mas não tem problema, porque eu não inclui. Então, eu posso levar sem me preocupar com o peso. E vamos ver o que vai acontecer, gente. Porque tô preocupada agora. Deixa eu atualizar vocês. O que acontece? Tô com as malas aqui fechadas. Essas roupas são as que vão ficar. Já coloquei as roupas que eu preciso lavar pra lavar. Só preciso pôr essa calça, que é a calça que eu vou chegar no navio. E organizar as coisas que vão na mochila. Mas o que que acontece? Foi o que eu tinha falado pra vocês. Eu preciso de uma mala maior. Porque eu não posso passar do peso pra não pagar excesso. E ao mesmo tempo, eu posso levar 23 quilos. Mas eu não tenho uma mala de 23 quilos. Daí uma amiga da minha mãe vai emprestar ou doar. Não sei, mas eu sei que ela vai me trazer uma mala dela. E aí eu vou conseguir. Daí eu vou tá tranquila, que eu vou conseguir colocar tudo naquela mala. E levar na mão só realmente aquilo que é necessário. Porque eu não quero ultrapassar o limite. Principalmente porque eu não sei se lá no aeroporto eu vou ficar andando com mala de um lado pro outro, né. Então se eu ficar com uma mala leve, é mais fácil. Não fiz mais nada. Fiquei assistindo série, fiquei assistindo documentário. Agora eu tomei um cafezinho. E daí eu só vou conseguir prosseguir com a mala quando eu receber. Que eu não sei se ela vai trazer hoje pra mim ou amanhã de manhã. De qualquer jeito eu não vou mais mexer em mala hoje, só amanhã. Que aí eu vou pôr todas as roupas pra lavar. E aí todas quando estiverem secas eu já vou guardar e organizar tudo direitinho. Agora, qual é a minha maratona? Baixar o máximo de séries que eu puder no Netflix, no Amazon Prime. Tá escuro, né. Porque eu vou ficar no México eu vou ficar por sete horas. Então haja coisa pra assistir, né. Porque eu sei que... Gente, imagina sete horas no aeroporto. Complicado, né. Então eu vou salvar bastante série, bastante filme pra eu não ficar irritada, pra eu não ficar ociosa. e vou ver algumas coisas. Já comecei a baixar alguns e quero aproveitar. Porque, por exemplo, no Prime eu não tenho tantas coisas que eu gostaria de baixar. Mas como eu posso baixar eu vou baixar qualquer coisa pra ver. E aí eu vou ter o que fazer lá no aeroporto. Então essa é a minha preocupação de agora. Vou colocar todos os meus equipamentos pra carregar. Pra também, né, não ficar... Tipo, computador eu não tô usando mais. Eu posso deixar carregado e já deixar desligadinho na mochila pra antecipar. E acho que é isso, gente. As coisas estão encaminhadas. Aí a partir de amanhã eu já vou acompanhar o resultado. Embora eu tenha feito o exame hoje parece que o resultado tá saindo mais rápido. Então eu vou entrar todos os dias pra ver. Porque depois do resultado eu tenho que mandar pra embaixada de Bahamas. Eu tenho que preencher documento. Eu tenho que, enfim, fazer um monte de coisa. E aí amanhã também vai ser um dia a mais pra ver esses detalhezinhos que documentação é muito mais importante. Porque sem a documentação eu nem entro nos países, né. E aí fica ruim. A mala eu posso até largar a mala aqui. Mas sem essas documentações provando que eu tô limpa, né. Que eu não tô infectada. Que tô fazendo tudo conforme que eles pediram. Aí dá certo. Tá bom? É isso, gente. Passei o dia inteiro aqui. Ó, nem arrumei minha cama pra vocês verem. Tá uma bagunça. E eu quero ver se eu consigo levar um ou dois livros em português. Alguns livros que eu quero estudar com vocês. Que eu quero que vire conteúdo. Aí se eu tiver essa mala ela vai ser muito, muito bom. É isso, gente. Por hoje eu acho que vai ser só isso. A gente se vê amanhã. Bom dia. Sete horas da manhã. Já coloquei a água pra esquentar. Pra fazer o café. Já pus o lixo pra fora. Coloquei as coisas aqui, ó. Tudo no cantinho. E o quarto tá uma bagunça. Lógico, né? Arrumando coisa pra viajar é assim mesmo. Mas aí quando a mala estiver pronta acho que vai dar até uma aliviada no olho. Com essa bagunça toda em todos os lugares. Não sei que horas que vai vir a mala. Ela só falou que ia mandar hoje de manhã. Mas não sei, né? Manhã é até meio dia praticamente. Então é esperar mesmo. Vou tomar o meu café. E quando eu tiver mais mais novidades eu conto pra vocês. Tá friozinho. Eu ia correr. Pior é que eu não quero mais sujar roupa porque eu tô com medo que faça frio e não seque as roupas que eu vou pôr pra lavar. Então eu não quero sujar roupa nova. E as roupas que eu tinha deixado aqui separada pra não ir elas não são de frio. E eu não sei que roupa que eu vou usar pra correr. Tá ventando gelado. Daí hoje à tarde eu vou entrar no site do exame pra ver se já tem um resultado. Eu acho que hoje talvez não tenha. Mas amanhã provavelmente sim. Não sei. Mas eu vou entrar só por precaução. Porque aí eu já consigo adiantar um monte de coisa com esse resultado. Que espero que dê negativo. Não é possível. Não é possível. E é isso. Ah, gente. Eu durmo com o cabelo assim, ó. Porque aí quando eu acordo eu só solto ele e arrumo. Eu não gosto muito dessa revitalização que as pessoas fazem nas cacheadas. Que molham o cabelo e enche de creme. Eu particularmente não gosto. Acho meio nojento. Pra mim. E porque eu tenho dermatite seborreica. Então se eu deixo muito creme se eu todo dia botando creme fica uma nojeira só. Meu couro o cabelo do sofre. Fico com ferida. Não deve fazer bem pro cabelo. Não é possível. Mas enfim. Eu durmo assim que aí quando eu solto eu só ajeito ele sequinho mesmo. Ajeito com a mão e fica bom. Bom. Esperar a água ferver. Fazer o cafezinho. Ontem eu comprei um bolo ai! Comprei um bolo de mandioca que eu tava com vontade de comer um bolinho desses de tomar de comer tomando café. Vou esperar ficar pronto e aí eu vou comer e depois eu mostro pra vocês se eu fizer se a mala chegar enfim. Mais atualizações. E um fio de esperança nasceu no meu coração. Por que gente? Por que? Porque chegou a mala. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo aqui uma vitamina que eu fiz? Gente é uma delícia. Experimentem. Água de coco. Água de coco da caixinha mesmo. Não tem medida. Eu só pus no olho. Água de coco. Banana congelada. Sabe aquela banana que vai estragar? Corta um monte e coloca no freezer. E morangos. Bate. Sem açúcar a gente não precisa. É uma delícia. Refrescante. Alimenta. Tem nutrientes. Hum! É uma sobremesinha. Gostosinho. Eu fiz. Tem aqui no meu copo eu fiz mais do que eu devia. Não vou tomar toda a jarra, né? Mas... Hum! 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 Muito bom. Então... Olha o tamanho dessa mala. É do meu tamanho. Ela é uma mala de 32 quilos mas eu não posso encher 32. Eu tenho que pesar... Tenho que pesar 23 no máximo. Então eu vou ter que tomar muito cuidado pra não me empolgar com o espaço e encher de coisa. Mas é que assim... Como eu tenho roupa e tal... Roupas não pesam, né? É mais o volume mesmo. E como vocês viram... Se quase tudo coube naquela malinha... Todo o resto vai caber aqui. Aí acabei de pôr as roupas. Tá batendo na máquina. Pus todas as roupas lá pra lavar. Graças a Deus eram todas coloridas. Não tinha nenhuma assim que precisasse se parar. E o tempo tá fechando. Espero em Deus que o tempo melhore pra que seque tudo. E eu não vá com aquela roupa úmida na mala, né? Horrível. E aí o que que acontece? Eu não vou então mexer. Porque já que essas roupas estão batendo na máquina... Eu só vou mexer nas malas quando eu tiver essas roupas aqui... Prontas pra serem guardadas. E como eu preciso dessa... Da luz... Eu vou gravar vários vídeos... Pra deixar reservado. Porque eu não sei... Como que vai ser... Quando eu chegar lá no navio... Rotina... Aquelas coisas todas que a gente tem que reaprender. Então eu não sei se eu vou ter tempo pra gravar vídeo. Então eu vou adiantar alguns. Já que esse mês de setembro a gente volta com rotina normal, né? Vídeos todas as quintas às sete horas da noite. E as nossas lives terças acima da média às sete horas da noite. Então vamos manter essa rotina. Vou gravar... Vou ver se eu consigo gravar os quatro vídeos do mês de setembro já hoje. E vídeos do IGTV, vídeos do feed... Enfim, vou ver o que eu consigo adiantar o máximo possível. Então eu vou aproveitar essa luz. E aí como a mala eu não preciso de luz pra nada, né? Só fazer. Então eu vou fazer isso. Vou me arrumar. Vou gravar. E aí depois eu dou um jeito. Já vou reajustando as coisas e vendo o peso e tudo mais. Bom, gente. Lógico, né? Que choveu. O tempo tá feio. Não sei, gente. Se minha roupa vai secar. Só tenho até amanhã pra secar. Porque quarta-feira é de manhã. Depois de amanhã... De manhã que eu vou viajar. Ainda não tá caindo a ficha. Vou ser bem sincera. Olha, não sinto que, tipo... Que tá acontecendo. Não sinto. Pra mim... Não sei. Acho que é porque depois de tanta tentativa frustrada... Eu tô meio que ainda fora da realidade. Ainda não é real pra mim que eu tô indo viajar. Mas consegui gravar todos os vídeos do mês de setembro. Como setembro vai ser só um vídeo gravado por semana... Então gravei quatro vídeos... Que são os vídeos que vão pro YouTube. Gravei quatro vídeos... Que são os vídeos que vão pro IGTV. E aí eu só preciso gravar vídeos pro feed. Mas que eu não separei. Quer dizer, eu tenho separado ali. Eu encontrei no meu caderno. Mas eu tava esperando porque eu tô carregando o celular pra gravar mais. Mas eu acho que eu não tenho quatro temas. Mas pro IGTV eu não costumo liberar um por semana sempre. Enfim, vamos ver. Mas vou esperar o celular carregar. E vocês nem me falaram se vocês viram diferença na imagem, gente. Esse celular, eu assistindo os vídeos antigos e agora... Eu reparei que a imagem é... A resolução é melhor. Porém, não sei. Tenho a sensação que o Samsung era mais claro. Esse aqui é o Motorola One Hyper. E não sei. Sinto que a qualidade é melhor. Não sei. Mas a mais escura é a impressão minha. Me digam o que vocês acharam da qualidade da imagem. Mas tem 128 GB de memória, gente. No outro tem 64. Então eu fico muito feliz em poder gravar vlog e saber que eu não vou precisar ficar apagando. Porque era muito difícil gravar vlog no outro celular. Eu tinha que gravar vídeo, já descarregar no computador pra poder gravar mais vídeos. Porque quando eu faço vlog eu gravo vários mini vídeos pra formar o dia, né? Então esse aqui, imagina. Cento e poucos eu tô gravando e não faz nem cosquinha na memória. E aí depois eu passo pro computador. Não preciso ficar desesperada. Tenho que apagar logo pra liberar espaço. Então eu tô muito feliz. A mala tá aqui bonitinha ainda. Ai, vídeos gravados. Eu vou dar só um... Peguei um cafezinho. Vou dar uma espairecida. E aí eu vou começar a editar. Porque também quero deixar todos editados e agendados. Pra no mês de setembro eu não ter problema nenhum. Ter vídeo todas as quintas, sete horas no YouTube. Então, valorize o meu sacrifício. Valorize o meu esforço de garantir conteúdo pro mês de setembro. Porque muitas poderiam falar da desculpa. Ai, gente, eu vou viajar. Não sei como vai ser. Eu tô querendo garantir. Porque pra subvídeo precisa de internet. Pra edição, tudo mais. Então, eu tô querendo garantir setembro pra vocês. Então lembrem de curtir todos os vídeos que vocês assistirem. Lembrem do carinho que eu tô tendo por vocês. E do compromisso que eu tenho com vocês, tá? É isso. Bom dia. Menos de 24 horas pra eu ir. Amanhã esse horário, na verdade, eu já estarei no caminho pra aeroporto. Voos estão confirmados. Então, até agora tá tudo ok. Ontem eu gravei todos os vídeos do YouTube e do IGTV. Já editei todos do YouTube. E já estão todos agendados no YouTube. É uma pena que não dá pra agendar vídeo no IGTV. Mas eu vou editar todos. Assim vai ser só subir quando eu estiver, né? Lá no navio. E o resultado do Covid ainda não chegou. E eu pensei que ia ser super rápido. Até a moça falou que poderia chegar antes. Porque tá previsto pra amanhã. Só que amanhã é minha viagem. E eu não sei como que eu vou estar de internet no aeroporto. Pra consultar, pra salvar, pra baixar. Eu queria ir com ele impresso. Mais seguro. E tem um dos formulários que eu preciso responder. Que eu preciso anexar esse arquivo. E mais uma vez. Como eu não sei como eu estarei de internet. E se eu não conseguir? Ai meu Deus. É pra ir com emoção, né? É pra ir com emoção. E também, gente. Existe a possibilidade do teste da positivo, né? Sempre existe. A gente nunca sabe. Já faz mais de um mês que eu tive o Covid. Mas eu não esperava estar com o Covid daquela vez. Porque dessa vez seria diferente. Então, eu quero ir em paz. Sabe? São sete. Já falei. São sete da manhã, né? Hoje, então... Ah, tem que ver se a roupa vai secar. Porque o tempo tá feio. Mas espero que até a noite seque e não chova. Pelo menos se não chover, o ventinho dá uma secada. E aí, tem que pegar. Hoje não. Só tem o hoje. Acabou. Acabou. Só tem o hoje pra arrumar tudo. Mas eu tô feliz que ontem eu adiantei bastante coisa. A minha preocupação é que vocês não fiquem sem conteúdo. Como eu não sei como vai ser logo que eu chegar, as primeiras semanas, porque eu vou ter que me adequar à nova programação, nova rotina, novos horários. Eu acho que tem fuso horário de uma hora, se eu não me engano, uma ou duas horas. Eu preciso ver tudo isso pra eu me adequar à rotina de lá e me adequar à rotina daqui. Enfim, daqui que eu digo, né? De vocês. Ai, mas eu vou tomar meu café agora. E aí, acho que... E hoje o dia vai começar cedo pra eu conseguir terminar tudo tranquila. Sem medo de que eu esqueci alguma coisa. Sem pavor de tipo, ai meu Deus, né? Não tenho tempo. Esse é o segredo. Fui lá no varal, gente. Graças a Deus. Tá quase seca. Vai secar hoje. O meu medo... Como a viagem vai ser longa. São dois dias, né? Eu vou amanhã e chego só no dia seguinte. Fica fechado numa mala, roupa úmida. Imagina o fedor. Era melhor que eu tivesse levado suja pra lavar lá. Do que levar úmida e tirar aquele cheiro horrível que fica. Então, hoje eu também quero marcar manicure. Porque, gente, da outra vez que eu pintei, eu fiquei duas semanas com a unha intacta. Essa semana tá lascando. Então, eu vou pintar. Só pintar mesmo, porque tá feita, tá bonita. É só pintar. Eu vou pintar da mesma cor, porque eu pintei o pé da mesma cor. E aí, eu vou pedir pra ela passar três mãos. Mãos ou demãos? Qual é a diferença, gente? Quem sabe a diferença? Três mãos ou três demãos? Estranho? Quem souber me fala. E aí, eu vou passar. Só que eu passei lá hoje de manhã e tava fechado. Eu não sei que horas que abro, mas daqui a pouco eu vou lá. Enfim, quero agilizar isso aqui. Quero ficar em paz, que minha mala tá dentro do peso. Vou levar tudo que eu quero e ficar tranquila, né? E eu quero ver esse quarto arrumado, porque tá uma bagunça. Quero entregar o quarto bonitinho pra minha irmã. E hoje eu me pesei e emagreci mais um quilo. Mas esse mês foi o que eu menos emagreci. Eu tenho emagrecido por volta de três quilos por mês. Esse mês, eu emagreci mais ou menos um quilo e meio, ou seja, metade. E aí, eu tirei as medidas, perdi um centímetro. Um centímetro de quadril, um centímetro de barriga, um centímetro de cintura. O braço, um tá a mesma coisa, o outro também um centímetro. Enfim, foram poucas medidas. Mas esse mês eu realmente dei uma relaxada. Eu acho que por... Não sei, não vou culpar o nervosismo, a ansiedade da viagem. Não vou. É porque, na verdade, eu relaxei, porque eu tava pensando assim. Ah, já emagreci bastante. É o que a gente faz que a gente se sabota. Ah, já emagreci bastante. Posso comer um pouquinho mais. Eu não jaquei, mas eu comi coisas... Por exemplo, nos outros meses eu quase não tinha besteira. Tinha semana que eu nem comia besteira, eu não sentia vontade, né? Esse mês de agosto eu comi besteira todas as semanas. Todos os... Uma vez por semana eu comi besteira. E eu diminuí o número de vezes que eu faço, que eu treino. Eu tava treinando por volta de seis a sete dias na semana. E esse mês de agosto eu treinei por volta de quatro a cinco dias na semana. Normal que... Ainda saí no lucro de ter emagrecido alguma coisa, né? Porque o normal não era pra eu ter emagrecido. Era pra eu ter ficado no zero a zero ou até engordado. Mas esse mês eu fiz a experiência de me pesar todos os dias. E, gente, como a gente é uma bolinha de surpresa. Porque você vai um dia, você tá um quilo mais gorda. Outro dia você tá um quilo mais magro. Outro dia você tá a mesma coisa. Outro dia você engordou. É assim, é uma loucura. Mas eu fiz isso só pra acompanhar mesmo. Mas o que eu considero mais importante é o peso que eu comecei o mês e o peso que eu terminei o mês. Então, salto positivo, né? É melhor você emagrecer um quilo no mês do que nenhum. Enquanto tem gente que fica esperando emagrecer cinco quilos no mês, aí como não emagrece fica triste e engorda dez. Então eu tô muito feliz de ter emagrecido pelo menos um. No total, então... Treze quilos que eu emagreci. Eu queria voltar pro navio com menos quinze. Se eu não tivesse me sabotado, eu teria alcançado. Mas não tem problema. Esses quilos eu vou emagrecer rapidinho lá no navio. Porque primeiro que não tem as comidas gostosas que tem aqui no Brasil. Segundo que o clima lá tá quente. Então é mais fácil você se animar pra fazer atividade física. Aqui no inverno eu meio que me enclausurei. E terceiro porque a gente tem que se adaptar, né? Lá eu acabo comendo menos. A gente tem menos comida, menos vezes no dia. E menos dinheiro. Então a gente acaba... Eu emagreci quatro quilos lá no primeiro mês. Por conta de não me adaptar à comida de lá, enfim. Nem tudo é perfeito, né, gente? Quando a gente vai fazer trabalho voluntário, a gente tem que se adequar à realidade do lugar. E eu quero muito conseguir mostrar mais coisas pra vocês. A gente tem restrição. Eu trabalho na área de comunicação. Eu sou a pessoa que estipula as regras. Então eu não posso quebrá-las. Mas dentro do que o navio permite que a gente mostre, eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente não em vlogs, mas nos stories. Então o que eu puder mostrar do navio pra vocês no dia a dia eu vou mostrar. Então se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar Joyce Coelho Real. Que eu vou tentar mostrar um pouco mais do meu dia a dia pelos stories. Por vlog, muito provavelmente eu não vou fazer. Porque lá o trabalho é muito intenso e também nem é legal. Porque tem gente que não pode aparecer, que não quer aparecer em vídeo. E aí eu tô lá filmando e invadindo a privacidade de outras pessoas. Então é isso. Vou arrumar agora a mala. E vamos ver no que vai dar. Check-in feito com sucesso. Ai, que delícia. Ah, está acontecendo. Está acontecendo. Tô tão feliz. As coisas estão acontecendo. Só que eu preciso imprimir um documento. E vocês acreditam que eu não tô conseguindo imprimir? Porque a minha impressora decidiu que ela não quer funcionar? Eu não sei. Tá o cabo direitinho conectado. E eu não tô conseguindo imprimir um documento que eu preciso levar pra eu apresentar quando eu chegar lá. Nossa, eu tô preocupada. 13, meu celular. Ai, gente. Bom, vou continuar aqui preenchendo os meus dados. Eu já... Confesso que eu tô um pouco perdida. Eu tenho que imprimir outros documentos. Porque em cada país eles estão pedindo coisas diferentes por conta do coronavírus, né? Então é normal. Só que se eu não conseguir imprimir vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Vocês acreditam que até hoje eu não tenho decorado o meu número do passaporte? Eu preciso decorar. Porque é tipo RG, né? Eu preciso decorar. Mas enfim. Eu não decorei ainda. E esse é o meu segundo passaporte. Na verdade é o terceiro. Porque um eu perdi. Mas ele já tinha expirado. Dando um pulo. Dando um pulo gigantesco aqui no tempo. Nossa, gente. Foi uma correria que vocês não têm ideia. Não dava tempo de eu ficar mostrando pra vocês e gravando. Porque eu tava correndo contra o tempo. Foi mais a parte de documentação mesmo. Deixa eu colocar vocês aqui. Estou esperando o meu jantar que tá atrasado. O meu último jantar aqui em casa. Pedi comida árabe. Que eu adoro. Kebab. Do que que acontece? E eu tinha a live marcada pra hoje. Que hoje é terça-feira. Então terças acima da média. Pontualmente aconteceu. E foi incrível. Inclusive tá aqui no canal. Procura a live sobre disciplina. Vocês vão gostar. Vou pôr no card. Pra você encontrar mais rápido. E o que que aconteceu? Eu coloquei tudo na mala. Mas aí a mala de mão tava pesada. E a mala não pode pesar mais que 10. Aí a mochila tava pesada. Daí, enfim. Eu fui manejando, manejando. Até que a mala grande. Que é esta aqui. Esta aqui. Está com 20 quilos. Ui! A mala grande está com 20 quilos. Que é ok. Porque pode pesar até 23. E depois, no outro voo. Vai passar pra 19 quilos. Mas tudo bem. Um quilo só de excesso. Ok. Aí tem a mala de mão. Que tá pesando 8 quilos. 9. Ok. Porque pode pesar até 10. E a mochila que não pesa. Então, tá tudo perfeito. Já separei a roupa que eu vou. Tá aqui. Eu vou acordar amanhã. Acho que 5, 5 e meia. Eu queria lavar o cabelo. Fazer hidratação pra amanhã viajar linda. Porém, a entrega não chega. Tá difícil. O quarto já tá organizado. Já tirei. Eu tava realmente fazendo uma muvuca. Já tem lixo aqui separado. Das coisas que eu tô jogando fora. A caixa, enfim. Que agora eu não vou precisar mais. Imprimi. Recebi o teste do Covid. Deu negativo. Aí, esse teste eu precisava enviar pra um link do governo das Bahamas. Enviei. Aí, eu precisava esperar a resposta deles aprovarem a minha entrada pra Bahamas. Recebi agora há pouco. Aí, tinha que preencher um documento que pede pra entrar no México. Preenchi. E tem um outro documento que eu preciso preencher. Que eu vou preencher amanhã. Porque eu não tô nem com cabeça. Como não é pra agora, urgente. Eu vou até preencher no voo. O voo é longo. Eu vou ter tempo suficiente também no aeroporto do México pra preencher. Então, eu vou preencher lá. Então, toda a documentação tá certa. Tudo tá ok. Voo confirmado. Uma família da igreja, da minha igreja, vai me buscar aqui em casa. E vai me levar até o aeroporto de Guarulhos. Porque ainda não tem ônibus que tá fazendo Santos-São Paulo, Santos-Guarulhos, Santos-Aeroporto. Então, eles vão me levar. Muito feliz por isso. E agora, gente, é só esperar. Eu já... Nossa! E um monte de gente que tava orando por mim. Mandou mensagem. Ligou. E queria saber. Daí eu mandei a foto que foi aprovado o visto. E tudo mais. Agora vai, gente. Aí eu coloquei... Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é um vestido. Que eu coloquei como blusa pra ficar arrumadinha pra live. Porque eu estava com uma outra blusa. Mas aí, né? Quando vem visitar... Visita, né? Aí a gente tem que se arrumar melhorzinha. Aí eu coloquei esse vestido pra parecer uma blusinha. E fiz a live assim. E essa parte não aparece, né? Gente, minha blusa. Esqueci. Vou ter que guardar porque senão eu vou esquecer. Ela tá um pouquinho úmida. Sabe? Geladinha. Então, eu vou guardar já pra não esquecer. Porque essa blusa é nova, gente. É nova. E é isso, galera. Agora eu vou esperar minha janta chegar. E amanhã eu vou embora. E eu vou deixar o meu computador aqui. Fico muito triste. Esse computador que vocês estão apoiadas. Porque eu não tenho espaço pra levar outro computador. Eu tô levando o computador de trabalho. Esse computador, ele já tá me dando muito trabalho. Ele tá me ajudando pra caramba. Mas... É... Não sei. Caramba, não sei mesmo o que eu faço. Porque ele já tem tudo que eu preciso, sabe? Enfim, vamos ver. Essa é a decisão que eu tô mais me doendo por agora. Mas é isso. É isso. É isso. Quero que minha janta chegue logo. Tá atrasado. Vou ter que ligar pro restaurante. Dormir pra acordar daqui a pouco. Bom dia. São cinco e meia. Eu acordei cinco e quinze. Porque eu dormi com o creme no cabelo pra tirar. E, afinal, eu quero chegar lá linda, né, gente? Eu não vou passar maquiagem agora. Porque como são dois dias de voo. Eu vou ficar assim. E aí, na outra metade do voo. Que é quando eu vou realmente me encontrar com as pessoas. Daí eu me arrumo. Passo maquiagem. Mas por enquanto, né? Pra que ficar entupindo a pele? Só passei um protetor solar agora. E já estou quase pronta. Ainda estou assim, meio que, sabe? Tipo, vou ali na padaria. Essa é a sensação que eu tenho. Não tô... Não caiu a ficha ainda. Mas... Ah, espero que vocês estejam escutando bem. Porque são cinco e pouco eu não vou falar alto, né? Ontem minha mãe orou por mim já. Que, às vezes, né, na hora da correria. Não dá tempo de... Na hora de ir embora. Deu tudo certo, como eu falei ontem pra vocês. Eu tô achando que... Eu vou passar na padaria pra ver se tá aberta. Pra eu comprar alguma coisa pra comer. Porque não vai dar tempo de eu tomar café. De eu tomar não, né? De eu fazer alguma coisa aqui. Então eu tô achando que eu vou ali na padaria ver se tem uns pãezinhos de queijo. Porque a família que vai me levar pra aeroporto, eles vão me levar mais cedo. Porque eles têm que trabalhar. Então eu acho que eu vou passar lá. Na padaria. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Peraí. Ah, pronto. Eu vou lá na padaria comprar um pãozinho de queijo. Pra eu poder comer e não ficar com fome no aeroporto. Porque a gente sabe que comida de aeroporto é cara, né? E eu não posso gastar. Então, por favor, hein. Vocês apoiem meu trabalho. Vocês comprem meus cursos. Divulguem meus cursos. Porque agora, ó. Vocês estão ajudando uma voluntária. Quando vocês adquirem os meus serviços e produtos. Vocês estão ajudando uma voluntária. Eu vou lá na padaria. Eu vou lá na padaria.